Você sabe qual é a importância da criatividade para as ações de uma marca? Com estratégias inovadoras, as empresas podem conquistar clientes fiéis com suas campanhas. Mas como saber se uma propaganda vai gerar bons resultados? Entenda sobre as estratégias de marketing pouco convencionais. Para a gente falar do que é marketing não convencional, primeiro é importante a gente entender o que é marketing convencional. O marketing convencional começou como ciência, juntamente com o desenvolvimento da ciência da administração. Então, os famosos 4Ps, que é traduzido para o português, produto, praça, preço e promoção. E com o desenvolvimento do marketing, inclusive da própria concorrência que existe hoje, a parte de serviço começou, atrelado ao produto, começou a ser relevante. E aí foram adicionados mais 3Ps, que é o P de pessoas, people, P de processo, e o último que não tem tradução para o português, que é o physical evidence. E eu acho que mais do que é o quê, eu acho que existe a mídia tradicional sendo não convencional. Eu acho que é muito mais o conteúdo que a gente traz que fala o que é convencional e o que não é convencional. Falar sobre marketing não convencional, eu acho que o primeiro que a gente tem que pensar é o próprio significado da palavra convencional. A palavra convencional vem de convenção, é aquilo que é praxe, prática. Eu acho o marketing que se diferencia, que traz uma proposta nova para o consumidor. Eu acho que isso é não ser convencional, é ser disruptivo, é pensar fora da caixa, é fazer o que ninguém está fazendo, ou fazer o que as pessoas estão fazendo de um jeito diferente. Então, eu acho que isso é não ser convencional. Em resumo, o não convencional deveria ser o que gera uma surpresa. Ele sai um pouco do que normalmente é aquilo que acontece no dia a dia. Isso vai desde o formato até mesmo como. E eu acredito muito que é muito além de qual plataforma você usa, ou de que forma você atinge, é muito mais o como. Tem um caso aqui, por exemplo, que ficou muito famoso recentemente, que é para o Pacto Global da ONU, que é um cliente aqui da casa. A gente precisava atrair assinaturas de CEOs para o pacto, né? Ou seja, as empresas se comprometerem a respeitarem todos os pontos de SG que o pacto traz para um mundo melhor. E são esses profissionais, para quem a gente precisava falar, são profissionais que são muito difíceis de atingir, né? Uma publicidade convencional dificilmente vai pegar eles ali porque estão fazendo coisas o tempo inteiro. Mas são pessoas que se informam muito do mundo dos negócios. Então, o que a gente fez? A gente transformou o Planeta Terra numa empresa listada na Bolsa. A gente fez a IPO do Planeta Terra. Tudo, é claro, ficcional, mas de verdade, a gente foi até a B3, fez essa IPO e lançou essa nossa campanha para mostrar olha como se a Terra fosse uma empresa, os resultados estariam ruins. Então, a gente precisa da sua ajuda para comprar essa ação e assinar o Pacto Global. Foi super efetivo, porque falou a linguagem que os caras falavam dentro de uma mídia que eles estavam mais acostumados a ver, que é IPOs e coisas do tipo da Bolsa, do que um comercial de 30 segundos que a gente colocasse no YouTube. Hoje, para você ser disruptivo, e a gente até fala aqui quando a gente fala com a equipe, quando a gente brifa a equipe, quando a gente direciona, a gente sempre tenta direcionar dessa forma. O marketing, a publicidade que gera conversa, que engaja o consumidor, é aquela que tem disrupção social, é aquela que levanta a verdade, é aquela que tem verdade humana ali no contexto. Tem muitas estratégias de mídias sociais, mas tudo depende muito do objetivo da marca, da organização. Então, a estratégia vem a partir do objetivo e ela se molda com a empresa, com os valores da empresa e com o cliente, com o nosso público-alvo. Durante o desenvolvimento da coleção, a área de comunicação tem a possibilidade de entender se aquele produto, de fato, gera uma conversa, se aquele produto, de fato, está no imaginário coletivo e é capaz de despertar uma curiosidade ou de transformar o produto em um assunto. E isso é um grande diferencial, assim, eu acho que do marketing não convencional, que é pensar o produto através da lupa de como ele pode ser potencializado em termos de marketing. Hoje, o que você precisa, além disso, de uma boa comunicação, é você ter a coragem de assumir os riscos que a criatividade representa. Então, se você quer se diferenciar, você tem que topar correr riscos, porque dificilmente algo que é um pouco mais seguro vai ser efetivo. Então, é uma jornada realmente muito diversa em todos os pontos de contato com esse consumidor. Então, vai desde a mídia tradicional até a mídia digital, até a forma de influenciar através de uma recomendação de um review de produto. Então, esse eu acho que é o grande escopo hoje. Porque é isso que o cara quer ouvir. Hoje, você não pode fazer publicidade pensando no teu concorrente, pensando no produto que está do lado. Não, você tem que pensar no cachorrinho da tua tia que ela postou, no filho da tua amiga que nasceu, no meme do teu time de futebol. É esse conteúdo que você está concorrendo. Então, se você não é disruptivo, se você não gera conversa, você vai passar batido, você vai virar só publicidade. E a gente sabe que quem gosta de publicidade é publicitário. O que a gente vê é que as pessoas que mais despontam e permanecem, como diz, na crista da onda, são os mais criativos. Então, as pessoas vão tentando coisas novas e, a partir daí, elas vão obtendo resultados que ninguém obteve. Então, normalmente, aquela situação, quem foi o primeiro homem que pisou na Lua? Aí, pessoal, é o Armstrong. E o segundo? O segundo ninguém sabe. Mas é como chamar a atenção. Como que você, em meio a tantos estímulos, vai fazer com que aquele teu consumidor, aquele teu público-alvo, te olhe, fala, hum, peraí, me chamou a atenção aqui, é diferente. Então, é essencial a gente sempre buscar essas formas de como ser relevante. Eu acho que até menos, antes de chegar no não convencional, é de que forma eu vou ser relevante e diferente para, em meio a esses números estímulos, eu conseguir chamar a atenção desse meu consumidor, desse meu público-alvo. Um caso de disrupção que a gente teve bom aqui na agência foi durante a Copa do Mundo desse ano. E Copa do Mundo, geralmente, é uma época muito cara para anunciar. E quanto mais caro, quanto maior o custo, geralmente, menor o risco que o cliente quer correr. Então, a publicidade no intervalo dos jogos era algo que não chamava muito a atenção. E era o mesmo ano onde o gol da Volkswagen ia ser descontinuado. Então, o que a gente fez? No meio da Copa do Mundo, a gente decidiu pegar sete gols, modelo 2014, e mandar para a Alemanha para zicar os caras, para a gente poder ter essa defesa contra eles, para a gente poder se vingar e gerar assunto para a marca ao mesmo tempo. e foi um grande sucesso. A gente só precisou fazer uma... A gente fez a ação, mas a gente só precisou fazer uma veiculação uma vez na televisão para o negócio espalhar no WhatsApp, para o negócio ganhar assunto. Há muito tempo atrás, a gente fez um filme de Doritos. Meu filho tinha uns quatro anos, o Bernardo tinha uns quatro anos e ele estava vendo o YouTube. e aí entrou um filme nosso de Doritos antes de um, sei lá, um videozinho do Sonic, do Minecraft que ele queria ver. E ele ficou pé da vida com um videozinho. Eu falei assim, putz, você vê o que a gente faz? Olha essa geração que a gente precisa impactar. É a geração que odeia propaganda. Então, é aí que você tem que ter um conteúdo relevante. E isso é o mais difícil de fazer. E isso é o mais difícil.